Bom, aqui eu mudei, estava em 35 newtons, eu coloquei em 20, por quê? Porque eu vou dar um pré-torque em toda a carcaça para encostar todas as porcas e depois eu vou para os 35. O manual pede para fazer isso? Não, é que eu estou empolgado na verdade, eu estou muito feliz com esse torquímetro. Eu quero mostrar para vocês porque aqui eu tenho uma certa tolerância. O torquímetro, quando ele chegar, ele vai ficar marcando o tempo todo a escala que você colocou. Quando estiver chegando próximo do valor, que é o 20 newtons aqui, ele vai te avisar. Ele vai começar a piscar uma luzinha e quando estiver cravado ali, ele vai tocar um apito. Começou agora, eu comecei a dar o torque agora. Estou com 6 newtons, não é nada. Eu vou voltar a ferramenta e vou continuar. 16 newtons, estou chegando perto, olha lá. Ele começa a avisar, vamos até o 20, olha. 20 avisou, está vendo? Parei, eu vou para o próximo e eu vou fazer isso no 6. Bianca, você pode mostrar de longe agora? Porque o barulhinho, quem estiver assistindo, a pessoa já vai saber o que está acontecendo. Olha lá, chegou. Mesma coisa. Tchau. 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 Tchau.